Olá amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, me dá uma olhadinha neste informativo do Gabriel. Cicrede viz Infinity ou Unicrede viz Infinity? Qual o melhor cartão? Lembrando que o Unicrede é de metal. Eu não sei se Unicrede também é de metal, tá? Então, comparar cartões de crédito é importante para você compor a sua carteira com as melhores opções do mercado. Sempre digo e repito que você precisa ter os melhores cartões para o seu perfil. Por isso, considero que essas comparações são úteis em cartões semelhantes. Uma boa carteira vai ter pelo menos 5 cartões de crédito diferentes. Hoje, vou fazer uma análise do Cicrede viz Infinity e Unicrede viz Infinity, que são 2 cartões entre os melhores cartões de cooperativa de crédito. Para completar este texto, sugiro que você leia os reviews dos dois, o cartão aqui tem um review, tá? Mas não precisa porque eu já botei no canal, os reviews dos dois. Não vou falar neste texto sobre os produtos e taxas para investimento, mas você deve sempre estudar o mercado para conseguir a melhor rentabilidade para o seu dinheiro. Exigências de renda mínima. Nas cooperativas, você tem que pagar uma conta social que funciona como uma taxa mensal, mas ao encerrar a conta, você recebe o valor de volta. Cada cooperativa define o valor e algumas chegam a cobrar até 5 mil pela abertura da conta. Quando eu abri lá na Cicrede, é de graça, tá? É porque também você pesquisa a cooperativa. Para começar, as exigências são diferentes. Cicrede viz Infinity e renda de 25 mil. Algumas cooperativas exigem investimento. Unicred viz Infinity e renda a partir de 15 mil. Algumas cooperativas exigem investimento. Com o lançamento do Cicrede viz Infinity, notei que algumas cooperativas estão pedindo investimento altíssimo para a liberação de até 1 milhão. Particularmente, eu acho exagerado e recomendo que a política seja revista. A diferença continua no quesito anuidade. O Cicrede viz Infinity, cada cooperativa define o seu valor até o momento. A média está sendo de 1.200 reais da anuidade do Cicrede. O Unicred viz Infinity está entre 900 e 1.500 anuidade, tá? A Cicrede utiliza um parâmetro global de gastos para inisição de anuidade do Visa, Infinity. Mas a adesão é voluntária por cada cooperativa. Funciona assim. Descontos de 50%, gasto acima de 17 mil por mês. Desconto de 100% gasto acima de 25 mil por mês. Que é o desconto na anuidade. A Unicred também utiliza um parâmetro global de gastos. Para a isenção anuidade do Visa, Infinity, mais a adesão é voluntária. Por cada cooperativa. Funciona assim. Desconto de 25% gasto acima de 10 mil por mês. Desconto de 50% gasto acima de 12 mil e 500 por mês. Desconto de 75% gasto acima de 15 mil por mês. Desconto de 100% gasto acima de 18 mil e 750 por mês. Na minha cooperativa, a regra é diferente. A isenção com gastos é de 9 mil por mês. Cartões adicionais. Unicred Visa. Você precisa checar com seu gerente se há possibilidade de adicionar gratuito. Unicred Visa. Você precisa checar com seu gerente se há possibilidade de adicionar gratuito. Não há uma regra global para adicionais. Pontuação dos cartões. Unicred Visa. 2,5 pontos por dólar gasto na fatura. A partir de 15 mil. 2,2 na fatura. Abaixo desse valor. Acesso às salas VIPs. Se crede Visa Infinity, acesso gratuito e limitado ao Long Key. Visa e Port Company, que usa a base Dragon Pass. A cada visita, você pode levar 4 acompanhantes. Desejar gratuitamente. Unicred Visa. Acesso gratuito e limitado ao Long Key. Visa e Port Company, que usa a base Dragon Pass. A cada visita, você pode levar 1 acompanhante. Totalmente gratuito. O outro é mais. Em 2022, foi aberto o Visa Infinity Lounge no aeroporto de Guarulhos. O acesso é apenas através do Visa e Port Company. Você também terá acesso ilimitado e gratuito. Os benefícios. E se tivesse que escolher os benefícios do Mastercard Black ou Visa Infinity, escolheria o de Visa Infinity. Entretanto, acho que os cartões se completam e você deve ter as duas categorias na sua carteira. Ele quis dizer assim, um Mastercard e um Visa. Esses são todos os benefícios oferecidos pelo Visa Infinity. Proteção de compras. Seguro de Emergência Médica Internacional. Visa Médico Online. Seguro para veículos e locadoras. Central de atendimento Visa. Serviço de assistência em viagens. Garantia estendida original. Cancelamento de viagem ampliada. Perda de conexão. Atraso de bagagem. Perda ou roubo de bagagens. Atrasos de embarque. Visa com ciência de substituição emergencial de cartão. Sala VIP Long Key em aeroportos. Visa e Port Company em aeroportos. Serviços e saques emergenciais. Ofertas exclusivas. Visa. Click to Pay. E Visa. Luxúria Hotel Collection. Essas funções aqui de Visa Infinity é para todos os cartões de Visa Infinity. É a mesma coisa. Só lembrando isso. Agora se o banco adicionar alguma coisa a mais. Aí ele passa a competição do outro. Porque algumas coisas dependem do banco. Aceitação no Brasil. E no exterior. A Visa junto com a Mastercard. É a bandeira. Com maior aceitação no Brasil e no exterior. Entretanto, o ideal é sempre viajar com mais de uma bandeira na carteira. Para evitar problema. É o Dynes Club e a America Express tem problemas de aceitação. Tanto no Brasil quanto no exterior. O esplêndio é diferenciado entre as taxas interbancárias e a taxa cobrada pelas instituições financeiras. Posso afirmar que é a porcentagem que o banco deseja lucrar em cima da sua compra. Se crê a divisa Infinity, 1%. Se crê a divisa... Unicrédia e divisa Infinity, esplêndio zero. O de baixo não paga. Apesar de serem próximos, a Unicrédia leva vantagem. Que é o de baixo. Leva vantagem por ser esplêndio zero. Não é o de metal que leva vantagem. É o de baixo. Conclusão. Para mim, não há nenhuma dúvida de que o Cicrede e divisa Infinity é melhor em tudo. Com exceção do esplêndio. A Cicrede fez um bom trabalho com este lançamento e tem tudo para ganhar destaque. No cobiçado mercado de alta renda. O Unicrédia... Então, quem ganhou aqui, pelo que eu entendi. Quem ganhou foi o Cicrede, que é o de metal, que é o verde lançado agora, tá? Foi o que ganhou. O Unicrédia precisa reforçar a pontuação. Porque até a pontuação do de metal é maior. Do seu cartão. Eu já recomendei que aumentasse para pelo menos 2,5 pontos por dólar gasto. Para todas as compras e pontuação. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o cartão que ganhou. O que ganhou foi isso aqui, ó. Esse verdinho aqui, ó. Que ganhou. Esse daqui é de metal. Lançou agora há pouco que eu fiz o vídeo mostrando a vocês. Esse aqui já tinha, tá? São duas cooperativas diferentes. Então, esse aqui é o vencedor, é de metal. Mas os dois são visifínites, tá? Porque esse aqui está com mais funções, tá? De cooperativa, que eu saiba, esse é o primeiro cartão de metal de cooperativa. Mas é uma tendência de eles trazerem os cartões top dele para metal para competir com os bancos digitais e com os bancos físicos. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. E executar só com que você se feliz. Modern Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED, sistema operacional Android 4G. Tá 12,24,90. Eu deixo o link do mercado. Eu pago o porto Smart. Com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente, coisas que vão acontecendo. Deixa os comerciais para o jornal com a gente. Se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que compre as máquinas nos meus links. E quando você for se inscrever no canal, você clica no primeiro sininho para receber as notificações. Tchau, tchau. Um grande abraço.